Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial de arma O nosso guia do martelo ou hammer aí pra quem joga na versão em inglês de Monster Hunter Road Esse vídeo vai trazer apenas os novos movimentos aí da arma que vão chegar na expansão Iceborne Pra quem quiser ver o outro vídeo completo com todos os movimentos da arma Eu vou deixar o link aí na descrição e vai estar passando aí também no card, no izinho Basta clicar se você quiser assistir Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem E também não deixe de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road, Iceborne ou Zelda Links ao Aquinink Remake que estamos fazendo sorteio aqui no canal Pra você participar, todos os detalhes eu vou deixar o link aí na descrição, confira lá Sem mais delongas, vamos aí as principais informações do vídeo Como de costume, vamos começar aqui pegando alguma munição para a nossa atiradeira Visto que ela é importantíssima agora para os novos movimentos em Iceborne A primeira adição que temos é que quando você está carregando aqui o seu martelo Você pode apertar agora L2 e dar um tiro enquanto você faz a carga Então você pode estar em movimento e sem problemas você vai conseguir encaixar um tiro com a sua atiradeira Sem que você perca a carga do martelo Sempre de olho ali na sua estamina porque ela vai sendo consumida Apesar de que ela para um pouquinho enquanto você dá o tiro e depois você volta ao normal Então, por exemplo, a gente fez a carga, apertou a bolinha para fazer uma energizada poderosa Tem um tiro aqui com L2 e depois continuamos aí dando o Big Bang Brutal energizado Que é o ataque máximo, deixando claro que o tiro da atiradeira não fez que a gente perdesse a nossa carga Ok? Então essa é uma adição legal E esse tiro com a atiradeira funciona na carga nível 1, né? Você deu o tiro aqui e dá um ataque normal Funciona também na carga nível 2 Temos o tiro aqui e dá o golpe ascendente Funciona também na carga nível 3 Deu o tiro e dá o golpe mais forte que é o Big Bang Brutal energizado Então essa é a primeira adição Isso pode te ajudar em algum momento ali a tentar estunar o monstro Tentar dar um golpe com a atiradeira, jogar um lampejo ou coisa do tipo E depois encaixar o golpe principal E a outra adição principal no martelo Que agora você vai se movimentando ali, né? Deixa o martelo carregado Chega perto do monstro, para Depois que você fizer o ataque energizado Você aperta L2, logo depois Você dá o golpe voador giratório Ou seja, ele emenda com o Big Bang, né? Ele emenda com a carga mais poderosa Já agarrando no monstro Dando um golpe giratório e se dependura E aí você pode dar um ataque Que abre ali um ponto de vulnerabilidade no monstro Então isso ficou legal demais E também funciona tanto no nível 2 Quanto no nível 3 do martelo, né? Então vamos fazer a carga nível 2 aqui Parei E aperto ali 2 logo depois Ele já dá um golpe voador Que é diferente, não é o golpe giratório Porque estava no nível 2 de carga Agora a gente dá a carga nível 3 Lembrando que tem que ser parado, tá? Você parou aqui Big Bang brutal energizado Ele já dá o golpe voador giratório Você emenda Faz um ataque ali Seguido com o triângulo E dá mais um golpe interessante aí no monstro Lembrando que Como o martelo é uma arma de impacto, né? Os golpes vão ser muito, mas muito efetivos Quando você estiver ali na cabeça do monstro Então se dependurou da forma tradicional com a tiradeira, né? Mirou com L2, apertou bolinha, ó Apertou triângulo Esse golpe básico aqui Já vai ajudar demais a estunar o monstro nocauteal Porque o martelo é uma arma de impacto E por si só, os seus golpes já tem aí Um poder maior, né? De stun Agora, você usando essas novas mecânicas, né? Chegou ali perto do monstro Apertou o R2, a tiradeira Mixou ali o Big Bang brutal O golpe giratório Já atacou com a arma logo depois É uma adição que torna o martelo Uma arma mais interessante, né? Você tem um dano de DPS aí Que não tinha antes com esses novos golpes E ajuda bastante o time aí Abrindo novos pontos de vulnerabilidade nos monstros Acredito eu Que a Capcom vai utilizar esse tipo de mecânica aí Nas novas estratégias de batalha Já esse Borne Então, tanto é a Insect Glaive Que eu já mostrei aqui Quanto a GS, quanto o martelo São importantíssimas para abrir essa vulnerabilidade E também para contribuir aí no dano de impacto, né? Na verdade, é a GS, o martelo Mas o dano de impacto na cabeça dos monstros Para stuná-los e nocauteá-los Ok, essas são as principais adições aí Que a gente tem do martelo, tá? Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários São pequenas adições Mas que fazem uma diferença bem bacana No seu modo de jogar E também no dano final da arma, tá bom? Se você gostou do vídeo Não esquece aí o seu like Se você quer continuar acompanhando Conteúdo de Monster Hunter World E outros jogos Se inscreva no canal E também assine o sininho das notificações Para receber a notificação de novos vídeos e lives, ok? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau